Galera, no vídeo de hoje a gente vai trollar o Tair Então na hora sim a gente vai trollar o Tair como a gente trollou o Cellbit E vai ser bastante engraçado, tipo a gente sabe que ele não viu o vídeo que gravou o Cellbit Então ele não suspeita de nada Sim, ele acabou viajando né E ele nem teve tempo pra gravar vídeo pro canal dele Tudo é que ele teve que botar alguns vídeos antigos E a gente até meio que deu umas indiretas, ele não sacou Ou seja, ele não viu o vídeo da gente trollando o Cellbit Então ele nem sabe disso e se não me engano ele nem sabe que o Lucky Block tem aquele sistema de ter o bloco mais azarado Simplesmente do azar É, o bloco do azar, se não me engano ele nem sabe disso Então provavelmente ele não vai suspeitar de muita coisa não né moço Sim, vai suspeitar de quase nada Eu espero pelo menos né Sim, então a gente tem aqui ó, toda essa linha que eu tô mandando A gente já trocou pra todos os blocos pra ser Lucky Block do azar A gente vai chamar ele daqui a pouco pra falar que a gente tem que gravar um vídeo de Lucky Block Provavelmente ele vai querer participar porque ele já participou de um desse Que eu não sei se vocês lembram mas era eu, Mike, JV, Cellbit e Tair Daí a gente até teve que criar mais uma linha ali do lado e tudo mais A gente já gravou um mapa, ou seja, ele conhece esse mapa Alguns dias atrás a gente também colocou o Trollão do Cellbit Se quiser ver vai estar na descrição do vídeo Se quiser ver vai estar na descrição do vídeo Se quiser ver com o canal do Batista e do Tair Então vamos chamar ele pra gravar Galera, então estamos aqui junto com o Tair E aí pessoal, aqui é o Tair O Mike E aí galera, o Mike E o Batista E aí galera, beleza Fê, batista Opa E a gente vai então jogar o Corrida da Sorte Pode falar moço, perdoa, me interrompi e você me interrompendo Mas olha só, tô chegando aqui nessa Corrida da Sorte Então na verdade a gente vai jogar o Corrida da Sorte Pra quem não sabe a gente já gravou o Corrida da Sorte Que era eu, Tair, Mike, JV e Cellbit Porém dessa vez vai ser eu, Tair, Mike e Batista Então vamos ver quem vai ganhar dessa vez Da última vez quem ganhou foi o Tair Ok, porque o Tair saiu correndo que nem um maluco Quero ver agora se ele corre mais rápido que eu Que eu tô louco também Vamos ver quem vai vingar tudo isso Não é porque eu tô com a roupinha do Civil Santos Que eu vou perder não Então vamos ver então Irei dar todo o meu máximo aqui pra ele nesse negócio Vamos ver então Todo mundo já setou o spawnponte bem aqui nessa região E daí então é só a gente, como que fala Já fazer a contagem regressiva aí Pra poder começar, ok? Então vamos lá Ok, 3, 2 Olha como eu tô doido, olha como eu tô doido Tem que encostar, tem que encostar Tô doido Cê é louco, mas... Vai Tô doido Vai Meu Deus Eu só é louco Nossa 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 Caraca, explodiram tudo Vamo, vamo, vamo Ai meu Deus Meu Deus, o Vigigante Tem que dar game roll, tem que dar game roll Meu Deus, eu morri Caraca Ai, morri Ai, cai, cai Caraca Agora tem que dar game roll, equipe Pronto, pronto, pronto Pronto, pronto Pronto, pronto Pronto, pronto Pronto, pronto Pronto, pronto Boa, boa E o Tair, o Tair tá preso aí Tô preso, adeus Adeus, adeus o mundo cruel Tair, vamo libertar o Tair, Tair, vem cá Morri Vou libertar você, matando você Boa Tair, que batista Tô morto É Vamo, vamo, vamo continuar, vamo, continuamos Meu Deus, você não pode falecer assim Meu querido Cai do buraco Ah não, não aguento mais receber quadro Pelo amor de Deus Meu deus! Ai! 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 Só 쓰�ona, Peck! Meu deus ganhei! Socorra keck! Meu deusapsai! Que isso? O que é isso? Seu senhoras de lá me dá muito dano Disrube eles, disrube eles, aproveita que você tá na beira Mas o bop tá na beira também, ó O bop tá na beira junto comigo, ó Que raiva, vamos, 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 quem tá primeiro, quem tá primeiro? Acho que não sei, é o Batista Tem! Não, mas tem ele em T não, morri Meu Deus Bec, por acaso Não, não, deixa pra lá Nossa Mas tá difícil Ai, eu quase morri, meu Deus, tem T Ah, eu tô começando a ficar estressado Eu tô começando a ficar estressado Até agora eu só vi uma coisa ali pra mim Ah não, ah não Que que aconteceu? Pera, eu tô ficando puto Eu tô começando a ficar estressado agora Eu tô começando a ficar estressado Meu Deus Deixa eu voltar o time 70 aqui Ai, o cara tem muita aranha Eu vou, eu vou bem devagar Olha, olha pra mim Tô indo bem devagar Meu Deus, quanto aranha Você não bate nele, eu sou inofensivo de dia Meu Deus Nossa Senhora Eu tô, eu tô ficando louco Ah não Pera aqui, olha, vou lhe dizer uma coisa Eu não aguento mais Tem um bolo aqui, que bolo tem aqui Tem uma cela Ah, eu queria dar um gritão agora, mas só não vou dar um gritão Porque minha mãe tá dormindo aqui do meu lado Meu Deus Eu vou, eu vou sentar aqui do lado Vai, vai, vai né Tem uma aconteceu com ele pra fora Meu Deus, não vi nada de bom pra mim Vem um bop velho, olha isso Mas onde você tá? Eu tô sendo um cara mais cagado Não, aqui tá mais, tá. Aqui, também tá... Vou chocar ele VAMO Vai, 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 vai dar, vai VAMO LÁ EM Meu Deus Então, é por ter puxado, aí Pera aí, Velho Quero peraí, vamos vingar, taí 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 eu não tenho um godenhar pra te dar não tenho nada, godenhar pra não enderpeel não tenho nada socorro ah tem alguém me matando não esparei nada não ai tex ta botei em mim, eu to tentando te salvar ta não ai meu senhor meu deus ai meu deus eu queria dar um gritão agora bem gritão, aquele gritão que estronda tudo meu deus quanta aranha é essa peraí eu tinha uma ideia, que tal a gente dar spawn point mais na frente não eu vou dar spawn point aqui na minha cabeça, eu já to aqui beleza, dei spawn point aqui onde eu to bom no meu ultimo lugar, vamo 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 eu sou um slime gigante aqui na minha filha meu filha da mãe meu deus caiu um palito pra mim vei tá de sacanagem não ah vai se ferrar vei como é que eu subo agora, não sei nem como é que eu subo que ajuda eu tenho um bloco eu acho tem um bloquinho aqui meu deus meu deus pegou uma poção uma careta não não pode pular o parkour vai não precisa muito bem fazer não vamo que o batista ta ta meu deus começou a chover, isso é um sinal bom ou ruim alguém tira por favor eu tiro tirei ai que susto obsidian obsidian ok meu deus descobri a lenda mc atrás de você meu deus ta ir, só morto também caramba bora, 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 bora ai meu deus consegui uma bruxa, uma bruxa vem pra cima de mim Matei a bruxa, matei a bruxa, matei a bruxa, matei a bruxa, ok? Alguém tem uma flecha, eu to com o Lucky Blow Lucky GUE? Lucky Blow Lucky Blow infinito Não, mas precisa de uma flecha pra ativar ele Aqui ó Mike, aqui ó, aqui ó, o drop é atrás aqui Ai pronto, tô avançando bem Peck, olha, eu vou lhe falar uma coisa Peck eu não aguento mais essa situação, véi Cadê você? Ué, eu to perdido, eu tô de bola aqui Tá de boa, vai, só precisa quebrar tudo de uma Vai, 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 vai quebrando, vai quebrando com tudo Acho que, acho que tá, acabou, a malédias acabou, vai Meu Deus De novo Car... Pessoal, o que que tá acontecendo? Eu to com muito azar Que que foi? Sabe o que foi esse som? O que? Foi a minha cabeça A minha cabeça do computador Tu tá desenganando? Tu, eu vou ganhar, tá aí Isso é sacanagem, eu não aguento mais não Na moral, eu nunca tive tanto azar Tanto azar numa corrida da sorte como essa Eu vou atrapalhar o pé com a lava não É pra completar, vem uma bruxa Ih, o negócio é espalhão, hein Para de me atrapalhar aqui, ó Bootei, ó, pera aí Onde você quer saber? Um azar e outra sorte Boa Bootei, vai, 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 vai Vai, 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 vai pra eu não pegar Pera aí, esse é o ultra azar mesmo? Olha a lava aí em cima, adeus, pera Não, 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 não NÃO! Daí! Daí! Vai matar mais empoder rosa Matou Matei não Meus, eu só have os gatos agora Eu sou a vedas gatos Olha o que eu consegui Que coisa boa, só não tem picareta Que é bom Taí, vai, vai, vamo, vamos ronchar com a batida Vai, 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 vai Cês tão muito pra trás, não vou quebrar Mas cêna vai, 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 carry lá Pega um, pega um ovo Vou, vou, vou alternar pra ver vocês Mas eu sou bem, oh Oh, uma galinha da daytime Vai, 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 por trás você daí Pega do Senhor! Alguém me ajuda, alguém me ajuda aqui Tem! Ai meu deus Alguém me ajuda Alguém me ajuda Socorro Tardard, Socorro Mike, Mike, Mike Tem que cuidar, Mike, Mike Eu não tenho nenhum equipamento Eu sei o que eu vou fazer Peck olha Mas não quer estourar não? Ah não Mas não quer estourar o Creeper Ai Peck o Creeper não quer estourar Que sim, que sim, que sim Aiii, não funcionou Meus vou morrer, ah o meu coração morre morre, morre morre Vai 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 vai, isso ta dificil velho Pai de co napação, vai de co napação Descubro Descubro Ai meu deus, eu só morro velho Parece que pra mim só tem bloco de azar Que u o véi Dá spawn point no Depois na teia Descubro point, pronto, pronto pronto Vamo vamos 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 ganhar esse trem que eu vou ganhar esse trem. ATDT! 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 Moço, slime voou! Eu tô na vitória, meu querido Pac. Meu Deus, eu não consigo. Boa, viu, Baron? Cê é bom, hein, Mike? Cê é bom, hein, Mike? Ah, tem esse aqui também. Olha eu chegando aqui, ó, com ritmo ragatanga, e o DJ que já conhece toca o som da meia-noite pra Diego a canção mais desejada. Meu Deus. Ele baila, ele curte, ele dança. Tem alguém tacando flash em mim, e é o Pei Batista. Ai, meu sim, papim. Morri, morri, morri. Caraca, morri. Meu Deus, chegou até atrasar o jogo. Meu Deus, travou tudo, Fih. Perdão. Galera, galera, galera! Tem 15 almas decentes aqui atrás de mim. Tem almas aqui atrás de mim. Calma, 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 calma. Corre. Aqui está morto da silva. Faz morto que um rato. Faz morto que um rato. Vai, vai, vai. Eu vou correr, eu vou correr. Olha, ganhei cenoura. Cenouras são importantes pra minha alimentação, hein. Meu Deus, mandou um bob. Vai ser um bob gigante. Vai que me ajuda. Corre, desvie por ele. Não faze pra cor, não. Ai, meu Deus. Não precisa fazer pra cor, tá aí. Não precisa fazer pra cor, tá aí. Vai, vai. Ai, meu Deus do céu. Tô matando o bob gigante. Tô matando o bob gigante. Mais um bob. Mais um bob. Alguém me ajuda, me ajuda. Tá aí! Tem que ter. Não, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Nossa, eu tô muito atrás, né. Tá aí. Não, tá. Não, parou. Parou. Parou aqui agora. Os deuses não gostam de mim e eu estou no rage. Tá aí. Alguém pode me ajudar aqui? Alguém, alguém, alguém. Eu tô tentando, Peck. Olha isso. É... Vai, continua, continua, né. Ai, tem dois bob aqui. Eu poderia ficar mais preso. Meu Deus, não cai uma espada pra mim, velho. Pegou o peitoral. O peitoral dele. Iiiiiiii. Vou ganhar esse trem, hein. Vai, vai, vai. Não vai. Boa, vou pegar carne que é importante pra alimentação. Saudável. Cadê o Tahrir? O Tahrir é o único que trabalha lá pra trás? Aulas do Ender. Consegui. Vão o Tahrir, vão o Tahrir. Isso, isso. Muito bom. Magma. Surgiu um bom. Achei uma cabeça de Creper. De Creper? Ah, tinha uma veia. De Creper. Não é de Creper. Aqui, não tem nada aqui. Meu Deus do Senhor. Toma cuidado, toma cuidado. Por que eu vou passar por isso aqui? Ah, eu não preciso passar pelo parkour. Só passo correndo. Eu vou passar por que eu gosto de me desafiar. Cadê esse caeta? Ah, não. Tem Nt, não. Tem. Não. Caraca, que sorte. O azar, sei lá. Depende da... Milus, foi lá no Wither. Cê tá se canais? Tem um Wither aqui. Agora que fui ver. Tem, vamo aproveitar esse momento. É o nosso momento. Eu não posso simplesmente ter só meus amigos para trás, Pac. Ah, tem N. Eu tenho uma picaeta, eu acho. Mato o Wither, mato o Wither, galera. Socorro. Um bloco de ouro, Tahrir. Sua sorte está te... Isso. Acabei de cair na casa, tem caramba. Isso, isso. Eu tô adorando porque tá tudo muito... Correndo muito bem pra mim. Vamo matar, vamo matar. Vamo matar. Vamo matar. Nossa senhora, o Wither me lançou. Que que foi isso? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento, eu não consigo mais falar Eu não consigo mais expressar nenhum sentimento Já teve pra mim, já teve pra mim qualquer coisa Marque seu spawn point aqui, já que tá morrendo pra caramba, vai 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 Já abre uma sessão Vai, Mike, isso, Mike, só tô ali pra fora de uma boa Sou bom, sou bom Olha quantas ovelhas Ai, meu Deus Olha, quase que desprezo, hein Isso, Peck, brigadão Um abraço pro meu amigo Pac Olha, tem um cogumelo Esse cogumelo é um segredo Mateu Batista Vou ganhar, vou ganhar Meu Deus, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando Não, 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 ganhei de novo Você tá de brincadeira Ganhei de novo Como assim, como assim, como assim Eu ganhei de novo Como assim Eu ganhei de novo Filha da mãe, você tá de brincadeira Eu ganhei de novo, meu filho, eu ganhei de novo Nossa senhora, mas galera Nossa senhora, mas galera O vídeo é ficando por aqui Pra quem não percebeu ainda ou não descobriu, na verdade, o Thayer A gente tava fazendo aqui o trolo do Thayer A gente fez um trolo com o Selbit Que a gente também subiu tudo o do Lucky Block Ele pra Lucky Block de azar, Thayer, você sabia disso? Não, e eu tô muito... Eu tô... Mas o Thayer, galera, a gente fez ter muita sorte Né, ele teve sorte em vários e vários momentos, galera Eu tive sorte... Não... Você teve sorte porque o Selbit se derrou muito mais que você E o Thayer, galera, é o homem dos Raids A única coisa que agora é 1,50 E provavelmente ele não pode fazer... Ah, provavelmente não, né? Ele não... Ah, provavelmente eu tô acertando Minha mãe tá aqui, agora se ela não tivesse, eu ia dar um gritão Eu ia te xingar Eu só não ia te chamar de arroz transparente, mas de resto Porque o Thayer, como vocês sabem, é bem estressado Até que ele foi muito recomendado pra gente ser trollado, ok? Então, diga nos comentários qual deve ser o próximo que a gente pode trollar, galera Diga aí, JV, Batista, Mike, eu mesmo, sei lá quem Diga nos comentários aí, qualquer pessoa que a gente pode trollar, ok? Dessa vez, então, foi o Thayer, o canal Thayer está na descrição do vídeo Espero que tenham gostado Se gostou, eu espero Olha, muito obrigado Eu queria mandar um abraço pra vocês Dizer que essa trovação é sacanagem Eu vou quitar e da cal, falou Falou, galera Bem, bem, bem Ninguém ativou esse posto de desejo, hein? O Thayer não ativa esse posto de desejo, hein? Deixa eu ativar pra ele Hã? Ai, meu Deus É, não deu muito certo, não Mas, galera, dá valeu no vídeo, falou Falou, galera